Oi pessoal bem-vindos ao canal casa da Lili a receita de hoje tá maravilhosa eu amo esse bolo gente vou mostrar para vocês como eu faço aqui na minha casa esse bolo de abacaxi caramelado ou conhecido aí como bolo invertido fica top macio demais e super gostoso quer aprender vem comigo e esses são os ingredientes para nossa calda caramelada vou utilizar abacaxi cortado em rodelas pode ser em cubinho também uma xícara de açúcar xícara de 250 ml e meia xícara de água bora para receita vou começar fazendo a calda caramelizada vamos adicionar que a xícara de açúcar e vamos adicionar também a água e essa forma tem 26 centímetros de diâmetro é só misturar não precisa mexer muito para o açúcar não ficar muito espalhado e agora vamos levar ao fogo vou ligar o fogo deixe em fogo médio ou baixo não deixe no alto porque a calda pode queimar e fica aquele gosto amargo né eu estou fazendo diretamente na forma mas pode ser feito numa panela e depois adicionar a forma não precisa mexer é só ficar de olho agora até essa calda começar a caramelizar olha só pessoal como que tá agora você vai mexendo assim ó pode mexer com a forma assim ó até ele vai caramela e caramela fique de olho para não queimar gente porque senão fica amargo olha aqui já está caramelado vou desligar tirei do fogo né agora vem com o abacaxi ó e vai colocando o seu abacaxi vai espalhando aí da forma como você achar melhor ó e é só ir colocando e olha como fica bonito né gente muito bonito mesmo e esses espacinhos que ficaram sem eu peguei cortei mais um pouco menorzinho e vou preencher você pode fazer com aquele abacaxi em caldas que dá certo também e aqui pessoal tem que colocar logo porque o açúcar ele começa a endurecer bem rapidinho agora eu vou deixar ele reservado no cantinho e vamos preparar a massa do nosso bolo e para nossa massa vamos utilizar três ovos em temperatura ambiente uma xícara de açúcar e a xícara é de 250 ml e agora vamos bater aqui com fuê até ficar tudo bem misturadinho gente misturei bem misturadinho e ficou esse creme aqui ó maravilhoso vamos adicionar agora o óleo meia xícara de óleo uma xícara de leite meia de óleo uma de leite e agora é só misturar e deixa aí nos comentários você gosta desse bolo gente eu gosto demais desse bolo desse tipo de bolo né fica aquele sabor do abacaxi maravilhoso e se tá gostando aqui da receitinha não esqueça de dar aquele joinha se inscrever no canal se não for inscrito e acionar o sininho de notificações vou adicionar duas xícaras de farinha de trigo peneirada sem fermento mas eu não vou colocar tudo eu vou colocando aos pouquinhos e mexendo para ficar um bolo bem fofinho coloca um pouquinho mexe depois coloca um pouquinho mexe até dissolver todas pelotinhas aqui bolinhas de farinha tem que ficar a massa bem lisinha homogênea vou colocar o restante e não esqueça de deixar o forno já pré-aquecido 180 graus aí de 10 a 15 minutinhos olha a textura da massa massa bem lisinha hein e me conta aí de qual cidade você está assistindo este vídeo vamos adicionar agora o fermento em pó uma colher de sopa e é só misturar massinha pronta para o nosso bolo caramelado de abacaxi agora vamos despejar essa massa na forma olha só que massa bonita hein gente olha que beleza vamos espalhar aqui para ficar bem certinho e não se preocupe pessoal todos os ingredientes vou colocar na descrição do vídeo e vou deixar uma playlist aí para que você acesse e conheça os conteúdos que estão aqui no canal vou levar ao forno de 40 a 50 minutos ou até que aqui em cima fique dourado e você possa fazer aquele teste do palitinho e olha só que lindo pessoal ficou aqui o nosso bolo olha teste do palitinho para vocês verem aí ó lindo demais né limpinho agora é só passar a faquinha em volta para soltar e o segredo pessoal é desenformar o bolo ele ainda quente eu tirei do forno tem 10 minutinhos então ele ainda está bem quente não pode deixar esfriar porque senão a calda é açucarada vai grudar no fundo da forma e não solta de jeito nenhum vou colocar aqui ó a minha bandeja em cima dessa com a ajuda aqui ó do pano aqui ó porque está muito quente mesmo eu vou virar virei acertei vamos ver se vai sair né gente vou ter que tirar aqui com pano bora ver eita que beleza olha que lindo gente maravilhoso tá tá até saindo fumacinho olha isso show de bola e olha só que delícia né galera vamos tirar um pedacinho aqui ó para ver como é que ficou olha como a faca entra gente meu deus do céu tá quase desmanchando tá bonito né eu já tô aqui salivando só de olhar vamos ver aqui como é que ficou vamos vamos subir aqui o menino vai 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 eita delícia olha só vamos ver se tá fofinho olha isso gente fofinho demais ó ó top viram aí gente como é fácil fazer esse bolo caramelizado de abacaxi eu gosto muito muito desse bolo fica super macio e delicioso demais se você gostou deixa o like se inscreva no canal acione o sininho de notificações faça uma visitinha aqui na casa da Lili se fizeram a receitinha depois vem aqui nos comentários e deixa aí a sua opinião quero saber se você gostou porque eu gosto demais pode fazer aí que o bolo é top gente agora eu convido vocês a vim provar comigo essa delícia bolo de abacaxi pense no cheirinho que tá aqui em casa a gente tá um cheirinho maravilhoso e o abacaxi fica cozidinho aí fica aquele azedinho aquele cítrico é bom demais hein é muito bom eu amo esse bolo bem fica muito muito gostoso e aí e aprovar